Olá, estou aqui para convidá-lo a participar da live Livro Aberto, que ocorrerá dia 28 de maio, às 19h30, no canal do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nesta live, nós vamos tratar do livro, da obra que eu escrevi, Antropozoo Conviviologia, que trata da análise da relação entre seres pré-humanos e humanos. Eu gostaria que você participasse com suas questões, seus questionamentos, suas perguntas, para que nós possamos desenvolver um bom debate, ok? Então, até lá!